E aí galera, estou aqui no CT do Carlos Castilho, Fluminense. Bem recebido aqui, uma honra estar aqui. Venho assinar o termo de doação da faixa Luta até o Fim, oficializando a entrega da faixa em definitivo para o clube. E espero que seja o destino aqui no CT. Estamos aqui ao vivo. Daqui a pouco eu vou assinar a entrega da faixa. Ela está vindo do Maracanã. Saudações, tricolores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.